Moradores do Amapá atingidos pela falta de energia não vão precisar pagar a conta de luz dos últimos 30 dias. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória para compensar as perdas sofridas pela população afetada com a falha no abastecimento iniciada no dia 3 de novembro. O fornecimento foi normalizado no dia 24. Agora é para valer. Os moradores do Amapá não precisarão pagar a conta de luz do mês de novembro. Ajuda porque muita gente perdeu os seus gêneros livres. Alguns trabalhavam com isso. Agradecemos aqui ao parlamento brasileiro também que já se mostrou favorável a aprovar essa medida do ano. O governo também autorizou a antecipação de benefícios pagos pelo INSS para os moradores do Amapá. São duas modalidades de antecipação. Na primeira, o benefício regular será pago para os amapaenses no primeiro dia do calendário, ou seja, dia 22, e não de forma escalonada. Essa antecipação é automática. Na segunda, a pessoa pode sacar o valor de mais um benefício e ter esse valor descontado em folha em até 36 meses sem juros. Esse pedido deve ser feito diretamente na agência bancária. A antecipação dos benefícios do INSS vale enquanto durar o estado de calamidade pública no Amapá, decretado por conta do apagão que atingiu o estado neste mês. Mais de 60 mil pessoas devem ser beneficiadas. O pedido de uma parcela extra deve mobilizar 75 milhões de reais.